Vocês lembram quando os partidos de esquerda, os puxadinhos do PT, os subservientes desse sistema maligno do Lula, eles entraram com uma ação judicial pedindo a cassação da chapa Bolsonaro e Braga Neto? Vocês lembram disso? Pois é, eles perderam o processo, é isso mesmo. Para o desespero da cambada, o Ministério Público Eleitoral não vê abuso de poder político em atos de Bolsonaro e Braga Neto. É sobre isso que eu vou falar com você aqui agora e também quero trazer essa informação aonde para 2027, querido brasileiro? Amarra as calças, como já dizia aqui no interior de Minas Gerais, porque o governo Lula não tem dinheiro para 2027, pode explodir o problema fiscal no Brasil. Nós estamos vendo muitas empresas falindo, fechando, demissões aí em massa e esse governo que não sabe gerar riqueza, só sabe arrancar o curo de quem produz, está prestes a explodir a nação e é sobre isso que eu vou falar com você agora aqui no Expresso. Vamos lá. Vamos à primeira informação, enquanto você dá o seu like, comenta e compartilha, é muito importante a sua participação aqui comigo. Minha gente, é o seguinte, eles se lascaram e se lascaram para valer. Preste atenção, Ministério Público Eleitoral não vê abuso de poder político em atos de Bolsonaro e Braga Neto, onde partidos de esquerda acionaram o judiciário contra a chapa que supostamente teria instrumentalizado o aparato de Estado. Pois é, o argumento deles, junto ao Ministério Público Federal, que, repito para você, não viu abuso de concessão de benefícios sociais por parte do então presidente Jair Bolsonaro durante a disputa do Palácio do Planalto. Em 2022, o PT, o PCdoB e o Partido Verde da Marina Silva acionaram o judiciário contra o Bolsonaro e seu candidato a vice, o Braga Neto, para tirar com eles esta diferença. De acordo com as siglas de esquerda, Bolsonaro investiu pessoalmente nas iniciativas para ser reeleito, portanto, usando indevidamente o Estado. Olha a lenhada do Ministério Público para cima da cambada. Não há elemento ou elementos que permitam estimar com precisão o número de pessoas concretamente beneficiadas e também os valores efetivamente aplicados. constatou o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa Bravo Barbosa tampouco a prova relevante de uma quebra de rotina administrativa nas ações adotadas enquanto grande parte da obra é do Congresso Nacional que, no contexto da campanha, recebeu uma abordagem cronologicamente vinculada ao processo eleitoral por parte da administração pública. TSE vai dar o veredito sobre o caso Bolsonaro-Braga Neto. O próximo passo do processo é ir ao julgamento no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que agora não está mais nas mãos do Xandão e pode ser que com o novo presidente e responsável não sei, pode ser que tenha uma reviravolta aí. A questão é, por exemplo, ninguém está discutindo, por exemplo, que lamentavelmente o governo Lula, que tem um crítico problema para encarar a máquina pública, consegue girar em 2024, 2025 e 2026 e o fim do seu mandato, mas os números indicam que faltará dinheiro para 2027, pós-eleição presidencial, ou seja, uma bomba que pode explodir no colo do próximo presidente que terá, sim, preste muita atenção, que encontrar uma saída para esse enrosco fiscal. Esta é a desgraça de assumir qualquer pleito pós-PT. Você assume praticamente um cenário de apocalipse, porque eles são gafanhotos. Eles encontram ali uma plantação, tudo pronto, e o que eles fazem? Eles passam e devoram tudo, eles acabam com tudo e isso que deveria ser no Brasil, não é? A fiscalização do Ministério Público, a fiscalização da Procuradoria-Geral da República, a fiscalização do Congresso Nacional, dos órgãos fiscalizadores, do próprio Poder Judiciário deveria ser nesse viés, porque não precisaria, de maneira nenhuma, essa politicalia, essa podridão dessa politicalia, por exemplo, prejudicar o povo se o Brasil fosse um país de pessoas sérias, de órgãos fiscalizadores sérios, por exemplo, o cachaça, antes mesmo de chegar a 2027, agora já estaria sendo pressionado para dar uma resposta para os cofres públicos. O problema é que nós temos um bêbado no volante de uma nação poderosa, e os guardas, os fiscais de trânsito, os fiscais das rodovias estão vendo que o Brasil está zigue-zagueando na estrada, a qualquer momento pode capotar na curva, porque eles estão acelerando pesado em relação às dívidas públicas, não querem cortar na própria carne, sites especializados, por exemplo, como o Morning Times, que acabou de trazer essa informação para vocês, estão dizendo que o dinheiro vai acabar até 2027, a manobra uma hora vai aparecer, estão escondendo que o Brasil vai explodir e o próximo que assumir está lascado. Fico eu aqui pensando com os meus botões, caso alguém de direita assuma, aí como que vai ser o inferno de 2027 em diante, um próximo comandante de direita nesse Brasil sofrendo a responsabilidade. Aí os olhos se abrem, dos órgãos fiscalizadores, dos críticos se abre, da imprensa se abre, que não tem dinheiro, que o país está quebrado, que as pessoas estão passando dificuldade, que a cesta básica está cara, que remédio está caro, não é verdade que a infração está aí comendo o dinheiro do povo. Este país, gente, não é para amadores. Dê o seu like, por favor, comenta e compartilha. Eu trouxe para você uma informação onde sim a esquerda tomou na cabeça por conta dessa falácia de que o Bolsonaro e o Braga Neto, por exemplo, teriam usado a máquina pública para se beneficiar eleitoralmente. Pelo que eu estou vendo, quem está fazendo isso é o Nula. Olha, eu acabei de abrir aqui a minha tela, dá uma olhadinha aqui. É, a minha tela, é o meu celular, é o meu pessoal, que eu vou abrir com você que gostaria de também ter resultados tão incríveis como eu estou tendo aqui no projeto Profissão Digital. Só para você ter uma ideia, eu vou clicar aqui em hoje, tá? E isso, só o meu faturamento hoje, R$ 816,41, tá? Nos últimos sete dias, ou seja, uma semana de empenho, trabalho, aplicando técnica, tempo e conhecimento, tá? No que eu aprendi e que também estamos aqui dispostos a ensinar você, link na descrição para você exercer a profissão digital, em sete dias, R$ 8.014,07. Aqui embaixo, você está vendo a mudança dos gráficos ao longo dos últimos sete dias, tá? E os últimos 14 dias? Os últimos 14 dias foram incríveis aqui, ó. R$ 19.074,84, tá? No total, eu estou aqui com um valor de R$ 19.081, é a nossa perspectiva de fechamento aí para 30 dias de trabalho. Agora, me diga uma coisa, com toda a honestidade, tá? Estou aqui compartilhando com você, sem nenhum tipo de ressalvas, até porque quando nós anunciamos algo que é verdade, algo que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem que dar a nossa cara a tapa, sim, senhor, em um meio onde prometem as pessoas ganharem milhões de reais, dinheiro fácil, é muito complicado. Então, nós aqui do canal decidimos compartilhar o que tem sido bom para nós para que seja interessante para você também. quer aprender a ganhar dinheiro como eu estou ganhando? Repito, aplicando técnica que você não tem, conhecimento que você não tem e o seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está vendendo o seu tempo por um salário mínimo? Eu acho que você precisa começar a repensar. Quanto sobra do seu dia para você dedicar um pouquinho, né, desse seu tempo que sobra aqui neste projeto Profissão Digital para que você possa fazer, no mínimo, entre 5 e 10 mil reais por mês. Rodrigo, é possível? Estou mostrando para você meus resultados. Resultados de 7, 14 e 30 dias. Mas eu empenho, minha técnica, meu conhecimento, o meu tempo com um pouco mais de dedicação. E você, o que você está esperando para se dar essa oportunidade? Link na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado do canal. Deus te abençoe, corre lá e seja feliz. Dê essa oportunidade para você.